Olá, eu sou o Matheus aqui da Loja de Pianos e vou fazer mais um vídeo de demonstração sobre a CBP-805, lançamento desse ano da Yamaha, e aqui eu vou demonstrar alguns recursos de gravação de áudio e MIDI. Todos os timbres que eu vou usar nesse arranjo para demonstração já vem embarcado de fábrica na CBP-805, são timbres próprios. Então eu vou mostrar um pouco dos timbres que eu vou usar nessa demonstração. Então, para fazer os baixos eu vou usar esse sintetizador lead aqui. Para fazer a parte da bateria, eu vou usar um timbre de bateria eletrônica, esse kit eletrônico. Para fazer algumas partes de acompanhamento, eu vou usar também os sintetizadores aqui. Um deles vai ser o que ele chama aqui dos sintetizadores percussivos. Para fazer uma outra parte de acompanhamento para a hora do refrão, eu vou usar esse sintetizador de metais, esse timbre aqui. Para a parte de piano, que eu vou precisar na música, eu vou usar o próprio timbre do CF-X, da Yamaha, gravado integralmente do piano. Junto com o piano, eu vou usar um dobramento e vou colocar um outro sintetizador, também um sintetizador lead, mas um mais agudo, que tem um timbre um pouco mais estridente. Todos esses sons vão ser gravados em MIDI, então depois de gravar faixa por faixa, eu vou entrar aqui na função Song Creator, e com ela eu vou usar a função de quantizar, para que todos os ataques fiquem mais precisos. A última faixa vai ser gravada com vocoder. A ideia é que a gente ligue um microfone, para que o que a gente fale, possa alterar o formato das ondas que o instrumento vai produzir, e fique parecido com a voz. Mesmo não tendo microfone, vou mostrar para vocês que é possível, com um fone de ouvido mesmo, a gente fazer uma produção mais caseira, e que ainda assim soe bem. Para usar o vocoder, a gente entra na função Vocal Harmony, entra aqui nos efeitos, que tem vários e vários e vários, e vou usar o vocoder mono, que ele disponibiliza aqui na segunda página de efeitos. Para juntar o áudio do vocoder aos sons que eu gravei em MIDI, eu vou abrir o menu, selecionar a faixa que vai ser da minha gravação, clicar aqui em File, e fazer a exportação em áudio disponível nesse botão aqui. Com isso eu escolho a unidade de memória em que eu quero salvar, exporto o áudio, e depois vou juntar um ao outro num software de edição externo. Eu tenho uma casa bluada com uma bluada com uma bluada com uma bluada com uma bluada. Música 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 Então, essa foi uma pequena demonstração de alguns dos recursos da CVP-805. Nós estamos produzindo uma série de vídeos sobre esse instrumento e sobre outros, então qualquer dúvida que tiver, alguma coisa mais específica, comenta para que a gente possa fazer uma demonstração e também sanar essas dúvidas todas. Sejam bem-vindos também para conhecer esse instrumento e outros aqui no nosso showroom, que fica na Avenida Jabaquara, número 162, aqui em São Paulo. Um abraço, até logo e bons sons para nós! Tchau! 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 Tchau!